Hoje a edição do Jornal Nacional teve um aspecto interessante. Eles gastaram uns 15 minutos com a matéria do assassinato político do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Fizeram uma matéria muito completa, muito bem feita, e pasmem, pasmem, pela primeira vez na história da humanidade a Rede Globo tratou o PT como um partido político. Vocês têm noção? A Rede Globo não tratou o PT como uma organização criminosa hoje. É um dia histórico. Viu, Lula? Alô, Glaze! A Globo colocou na tela a fala da Glaze Hoffman. É mole? E eu fiquei praticamente chocado. Qual foi a última vez que a Globo colocou uma fala que a Glaze gravou do celular criticando? Veja, não é qualquer coisa, tá? Isso aqui são detalhes do discurso que são muito relevantes. Hoje é um dia diferente. A meu entender foi um posicionamento da emissora do Roberto Marinho. Ela se posicionou. Ela se posicionou. A Globo hoje deu uma dianita. Ela só não disse que vai apoiar o Lula, mas ela deu uma dianita hoje. Eu vou falar já do tema da Globo, e depois eu falo o tema do TSE, né? Por quê? Porque ela trouxe a notícia do inquérito feito pela delegada da Polícia Civil lá de Foz do Iguaçu, do Paraná. Um inquérito a jato, com respostas a jato, dizendo que não foi crime político. E ela teceu toda uma teoria ali. Até parecia que estava dizendo alguma coisa técnica. Eu vou trazer o comentário. Amanhã eu vou entrevistar o Fernando Augusto Fernandes, que é um dos grandes juristas brasileiros, e que está escrevendo muito sobre isso, e escreveu um artigo sobre terrorismo eleitoral. E a gente vai falar sobre isso especificamente. Agora, o Fernando Fernandes, ele postou hoje, não sei se foi no Twitter, no Instagram, dizendo que, de fato, a legislação brasileira é lacunar, né? Ela tem uma falha para contemplar crimes de ódio, crimes de discurso, crimes de ódio, na verdade. A Globo fez um trabalho, hoje, impressionante. Foi um jurista conversar ali com o jornalismo da Globo, chamado Gustavo Sampaio, professor da UF, no Rio de Janeiro, extremamente competente. A Globo deu voz ao Gustavo Badaró, da USP, que me pareceu muito frágil. Ele está na opinião de que realmente não é crime de ódio. Mas o Gustavo Sampaio, que me parece muito mais, né? Inclusive, a Globo deu muito mais destaque para o Sampaio. Dois Gustavos, né? E três eu lá assistindo. Deu muito mais destaque para o Sampaio, porque a fala dele é muito mais consistente. Ele falou que é absolutamente inacreditável que essa delegada tenha dito que não é um crime de ódio associado à política. Entendeu? Enfim, são muitas teses, nós vamos discutir isso. E hoje eu vou trazer outros temas aqui para vocês. Mas, assim, eu estou falando da cobertura, da questão editorial da Globo. Qual que é o pulo do gato ali? Num dado momento, a Globo traz a Glaze Hoffman para dizer que achou um absurdo o inquérito a jato da Seconela. Seconela. Seconela, isso. E, assim, foi uma coisa inédita. A Globo não costumava fazer isso. Ela dava coisas muito curtinhas. Então, no conjunto da matéria, a Globo estava dizendo o seguinte, né? Deixou vazar a posição de que ela discorda de que o crime não seja um crime grave político. Esse crime, esse crime é divisor de águas. Ele pode definir as eleições. Eu acho que o PT, o Lula e toda a comunidade democrática desse país vai ter de agradecer, enfim, a família do Marcelo Arruda durante muito tempo, porque ele se sacrificou não só para salvar a família dele de um vagabundo, estúpido, assassino, canalha, bolsonarista. Ele não só se sacrificou para salvar a família dele, como, a meu ver, tem uma questão aí que é da ordem política histórica. Ele também se sacrificou para salvar o Brasil, porque depois desse episódio, você vê a Anitta apoiou o Lula, a Globo faz essa inflexão, né? Que a gente ainda tem que aguardar, porque tudo que vem da Globo a gente desconfia de fato. Mas, hoje, a edição foi essa. Eu trabalho com dados empíricos, né? O dado empírico de hoje foi esse. A Globo pode amanhã fazer uma besteira gigantesca e acho que como vai fazer. Mas, hoje, foi isso. Ela tomou uma posição. Tomou uma posição até porque todos esses articulistas ali da Globo, né? Todos ficaram chocados com esse crime. Esse crime chocou as elites brasileiras. Esse que é o dado que eu acho que virou uma chavinha no cenário eleitoral. é um crime que só quem, só quem apoia o assassino nesse crime é o Bolsonaro, né? E os seus fanáticos seguidores ali, aquele grupelhozinho, aquela horda, né? De vagabundos assassinos. Agora, as classes médias, né? Esse pessoal que é cheio de frescura e tudo mais, esse tipo de crime mexe, mexe com a, enfim, com a estrutura deles. E, ainda que eles possam tapar o nariz para falar do PT e tudo mais, mas eles começaram a se posicionar. Eu acho que é o pontapé inicial.